Atenção! Olha essa reportagem que chegou agora, a reportagem inédita. Você vai ver o estrago que um boato espalhado pela internet provoca na vida de uma pessoa. Você sabe qual é o tamanho desse estrago? Eu vou mostrar pra você a história de Andressa. Guarde esse nome. Andressa quase não sai de casa. Andressa tá sofrendo. Andressa mora na zona leste de São Paulo e ela foi falsamente acusada de matar uma criança com medo. A costureira nem sai mais de casa. Ela tá ali olhando o celular como a gente faz todos os dias e ela percebe uma história envolvendo a foto dela e um texto a colocando como uma assassina. Mas ela não matou ninguém. Já era tarde. O nome dela já estava na boca de todo mundo. Quando ela saiu de casa, a vizinha gritou Ô assassina! Como é que fica? O estrago já estava feito. Você vai conhecer o drama de Andressa, a costureira que não sai mais de casa. Roda a reportagem, vamos ver. Entrar nas redes sociais virou um tormento na vida da Andressa. Com 21 anos, a costureira que mora na zona leste de São Paulo foi acusada de um crime que não cometeu. Uma conta criada com a foto de um policial militar alertava que ela e o namorado tinham matado uma criança. O perfil era falso e já foi apagado. Eu entrei em estado de choque, eu parei. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia se eu descia pra casa ou se eu parava ali, sentava e chorava. Foi horrível, foi a própria sensação da minha vida. Sem saber se o boato já se espalhou, Andressa prefere nem sair de casa. Meu medo é de, sei lá, ser agredida no meio da rua, linchada, ou acontecer uma coisa pior, né? O medo de Andressa não é à toa. Isso já aconteceu antes. Em Guarujá, no litoral de São Paulo, Fabiane Maria de Jesus foi espancada e morta ao ser confundida com uma suposta sequestradora de crianças que praticava rituais de magia negra. Notícias falsas circulam o tempo todo pela internet e não precisa nem procurar. Simplesmente elas chegam. Por isso é importante treinar os nossos olhos, pra não sermos enganados por boatos. Eu evito repassar, né? Vai que é mentira, né? Quando é uma notícia muito importante, eu sempre checo. O resto eu nem dou muita atenção. Começa a passar coisa que não acontece, né? Aí vira uma bola de neve, uma fofoca enorme que não existe. Esse advogado, especialista em internet, alerta que os usuários que repassam os boatos também são responsáveis por eventuais crimes. É um crime contra a honra, né? No caso, vamos supor, houver uma difamação de uma pessoa e esse usuário que não foi atrás da veracidade da informação, repassar a informação, ele está colaborando com o crime, com a propagação do crime. Já o autor da mentira comete um crime ainda mais grave. A incidência, a tipificação penal seria injúria, calúnia ou difamação, além de responder pelo crime de falsidade ideológica, porque ele está criando um perfil com os dados de outra pessoa. A jovem, chamada de assassina, registrou o boletim de ocorrência e espera a punição para quem postou o boato. Que descubram quem foi que fez, que usou a imagem de um policial e que seja punida. Ela tem que ser punida. Tem que existir justiça, eu só quero isso. Tá, e o Lombardi falou bem, um texto cheio de erro de português, não é a polícia que escreveu isso. Muito cuidado onde você se alimenta, onde você busca as suas informações, tá bom? O lugar tem que ter credibilidade, não pode ser nas redes sociais.